Ele tá caindo? Onde ele tá, véi? Ah, ele tá lá em cima, ele tá lá em cima Será que ele tá chamando o carro? Chama o carro não, véi, é bug Ui! Nossa! Nossa senhora, que mitado! Nossa, esse aqui, esse aqui é o melhor que não está aqui, meu, não é possível